... do relacionamento, do conseguir sacerdotes para o movimento, como o Chávez dizia, nenhum padre é obrigado a ser o movimento. Se ele vê o movimento como uma inspiração da Igreja e como realmente é uma oportunidade, é uma oportunidade de salutar e de outra missão, ter que cumprir sua missão. Agora, vocês querem ou quando conseguirem os sacerdotes para as equipes de vocês, eu lhe digo claramente dando meu testemunho como padre, se aproximem desses sacerdotes, amem os padres, os padres também são carentes, precisam de amor. Amar não é babá, babá da lheita presente, não. É que eu faço, senhora, levantar dinheiro, não é? Assim, um presentinho... Amar não é babá... É uma feira, um presentinho, um presentinho... É, o aniversário, né? É, o aniversário... Eu fico com meus irmãos e meus irmãos não sabem nem quem eu sou. Eles não sabem o que eu gosto, não sabem o que eu penso, não sabem os meus defeitos, minha saudade. Os paroquianos sabem, é minha família. Eu sou mais novo, meu irmão mais velho tem dado o seu avô. Eles não sabem quem eu sou. Não estão aqui não, é verdadeiro. Como meus irmãos, eu amo, amo. Mas não me viajar comigo, não tem nem não. Eu passei seis anos, eu estou sentado, eles nunca dizem aqui, eu passei para o seu caro vivo. Se vier, 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 se vier. E disse, chegue perto desses quadros. Amem. Converse. E aí eles vão, a partir do amor, a partir da amizade, eles vão corresponder ao chamado de você, parceiro e concedência.